Penitência é algo necessário? Por que é necessário? Então eu vou responder aqui a primeira grande questão. Fazer penitência é necessário? Sim, é necessário. Faz parte da vida cristã fazer penitência. Ah, mas eu sou católico e eu não concordo com penitência. Então você não está concordando, não é com uma opinião, um costume, você não está concordando com a praxe da igreja. Entendeu? A igreja sempre entendeu que a penitência é necessária. Agora, tem um porém. Essa questão das penitências, ao longo dos séculos, elas tiveram entendimentos que em algum momento foram muito bons, esses entendimentos, mas em outros momentos também houveram muitos equívocos na prática da penitência. Então vamos entender bem o que é penitência. A penitência, ela é uma ação através da qual eu tento reparar um mal que foi feito. Então, por exemplo, vamos pensar aí na justiça dos homens, antes de falar da justiça de Deus. Um sujeito comete um crime, ele vai para onde? Para a penitenciária. Por que a penitenciária chama penitenciária? Porque ele vai cumprir uma penitência, uma pena. Ele tem uma pena. O sujeito, ele cometeu um crime, ele deve algo à sociedade. Ele tirou algo de alguém, ele causou um dano a uma pessoa ou a um grupo. Então, é necessário que se imponha a ele uma pena e que ele tenha a possibilidade de cumprir esta pena para então, só depois, ser absolvido, ser liberto, recuperar a sua liberdade. Agora vamos pensar na justiça de Deus. Na justiça de Deus, nada, nada e quando eu digo nada, é absolutamente nada, escapa a justiça de Deus. Tudo o que nós fizermos, Deus vai nos pedir contas. Deus sabe exatamente aquilo que nós fizemos e as nossas ações, elas podem ter uma punição maior ou menor de acordo com a adesão que eu dei àquele pecado, àquele erro. Ah, eu cometi um ato mal, eu sabia que era mal, eu sabia que estava errado, mas eu quis. Eu fui lá e fiz. Então, isso é um pecado deliberado. Então, a pena dele é maior. É diferente de uma pessoa que, puxa vida, eu fiz um negócio errado, agora que eu fiquei sabendo que é errado, mas eu não sabia antes. Isso diminui a pena. porque realmente a pessoa não sabia. Então, ela não pode ser cobrada, não pode ser imputada a ela uma pena por algo que ela não sabia, que ela desconhecia, que ela ignorava. Então, na justiça dos homens, se você descumpriu uma lei, atrapalhou o convívio social, prejudicou alguém, ameaçou, você tem uma pena a cumprir. E essa pena é temporal. Dependendo do crime, você vai ter mais ou menos tempo pagando esta pena. Isso é a justiça dos homens. Na justiça dos homens, quem deve, paga até o último centavo. Agora, na justiça de Deus, olha que interessante, a justiça de Deus é muito mais perfeita que a justiça dos homens. Na justiça de Deus, não há como mentir. Nada escapa aos olhos de Deus. Que é a verdade. Então, isso, de certa forma, torna a justiça de Deus mais terrível, porque nada escapa. Mas, por outro lado, a justiça de Deus, ela é temperada com a misericórdia. Com a misericórdia. E a misericórdia de Deus, faz com que Deus recompense mil vezes mais do que nós merecemos, por um pequeno ato. Então, vejam vocês, Jesus diz no Evangelho, estive com sede, e me destes de beber. Estive com fome, e me destes de comer. Estive nu, e me vestistes. Estive preso, e me visitastes. Então, quer dizer, as obras de misericórdia corporal, que é uma coisa simples, dá um copo d'água. Jesus, ele diz que, nada disso ficará sem recompensa. Então, a justiça de Deus, do mesmo jeito que ela vê, todos os pecados, todos os crimes, todas as infidelidades, que nós cometemos, a justiça de Deus, também vê, os mínimos movimentos, de misericórdia corporal, de ajuda ao próximo, de alimentar o faminto, de dar um copo d'água, de dar uma roupa, quem precisa, de visitar um preso, de visitar um doente, de enterrar um morto, ajudar a família de alguém que morreu, e precisa de ajuda. Então, estas coisas, não ficam sem recompensa. E Deus é bom pagador. Deus, ele paga, por uma coisa mínima, muito mais do que nós mereceríamos. Muito mais. Legenda Adriana Zanotto